Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o prof. Renan Duarte e hoje eu estou aqui para avisar para vocês que às 8 horas da noite eu vou estar em live aqui no canal corrigindo o terceiro simulado para o concurso do Banco do Nordeste, concurso do BNB. Então são mais 40 questões que não caíram nos outros simulados que eu trouxe, questões também que algumas dessas não estavam no material de estudos do meu curso e questões também novas exclusivas que eu elaborei para tentar ajudar vocês a fixarem o conteúdo. Vocês solicitaram então e eu estou trazendo esse simulado novamente, mais uma semana seguida de simulado com 40 questões de conhecimentos bancários. O que eu peço então, eu convido vocês às 8 horas da noite estarem presentes aqui para assistir. Quem estiver estudando o concurso da Caixa Econômica pode também participar, pode assistir. O detalhe é que as primeiras questões desse simulado, elas também são em comum com o concurso da Caixa, mas como o simulado é específico para o BNB, a gente vai ter algumas questões ali que não vão estar presentes no conteúdo da Caixa Econômica. Mas aí eu vou trazer também simulados que sejam exclusivos para o concurso da Caixa Econômica. Então hoje vocês vão entender como é que funcionam esses simulados. Eu vou mostrar aqui para vocês que esse simulado já está disponível lá na plataforma do curso. Então o pessoal vai abrir aqui a trilha do Banco do Nordeste, a gente vai ter todo o conteúdo, lá embaixo a gente vai ter simulados. Aí tem o simulado geral, eu já incluí aqui no simulado geral as 40 questões, essas aqui de hoje. A gente tem o primeiro simulado, segundo simulado, terceiro simulado, material em PDF. Depois da live eu venho aqui e crio o quiz, para a pessoa resolver na forma de quiz. Aí está aqui, simulado 3 PDF, pode fazer o download, a senha para abrir o arquivo aqui é o e-mail utilizado na Hotmart, o e-mail de login. Se meu e-mail for fulano arroba gmail.com, então a senha para abrir o PDF vai ser fulano arroba gmail.com. Eu também vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link da live, que vai acontecer hoje, 8 horas da noite. O que eu peço para vocês é já acessarem aqui o link e marcarem, deixarem o like e também ativar aqui para receber as notificações. Então, 8 horas da noite eu vou estar corrigindo esse simulado que já está disponível aqui na plataforma. E aí, como eu falei para vocês, Caixa Econômica, a gente também vai ter alguns simulados de conhecimentos bancários, mas quero trazer também de atendimento bancário. E aí, para entender que vocês estão gostando, eu conto aí com a presença de vocês. Eu vi que vocês ficaram animados com esse simulado do MNB, de eu continuar trazendo. E a ideia é essa, a ideia é tentar trazer um material diferenciado para ajudar vocês na preparação. Tá bom? Então, 8 horas da noite, conto com a presença de vocês. Até lá e um forte abraço.